Salve rapa! Fazendo mais um vídeo pra vocês aí família E hoje nós vamos fazer a pintura da rabeta E do paralama família Lembra daquela rabeta lá que o Bruno me fortaleceu aí família? Então nós vamos estar fazendo a pintura dela hoje Então já deixa seu like aí Se inscreve no canal família Vamos que vamos Já dei uma lixada aqui nelas aqui E nós vamos estar tacando o tinto, entendeu? A rabeta que ele me deu família era Um lado azul e o outro preto Só que aí nós vamos pintar de azul Não dá nada né? Então já deixa seu like aí Se inscreve no canal Tá pintando a rabeta aqui Depois eu vou pintar o paralama, beleza? E vamos ver como é que a moto vai ficar Estilo montadinha, beleza? Então vamos que vamos Valeu! Você é louco, as baixinhas são as melhores Felipinho que manda pra elas Pra todas as baixinhas Pra embrasa na dança E aí? Vamos estar tacando o tinto aqui família? Já fiz um teste aqui ó Como é que vai ficar? Então vamos estar tacando o tinto aqui rapa Que tá querendo chover mano Vamos que vamos Vamos ver como é que vai ficar o resultado né família Estilo montadinha aí Na 150 Espero que o resultado chegue da hora Acompanha o vídeo até o final família Depois vou estar no finalzinho trazendo ela montadinha aí Pra vocês ver como é que ficou Pra vocês verem como é que ficou Aí família Como é que tá ficando Pra vocês aí Ó Esse azedo é da hora véi Isso é louco E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tá tacando tinta do outro lado aqui agora galera Salve rapa Acabei de pintar aqui família Tá começando a ventar mano aqui ó E eu vou aplicar o verniz aqui galera Tá começando a ventar aqui mano Tá querendo chover E aí é foda hein Então galera Vamos começar a aplicar o verniz aqui mano Acompanha o vídeo aí ó Tá dando aqueles ventos fortes aqui mano Vai ficar estragar a pintura entendeu Mas vamos lá Ó galera Depois do verniz ó Como é que a tinta fica ó E se aplica o verniz dá um resultado da hora Fim mulher E aí? E aí? Vamos lá. Olha o brilho, família, que deu agora. Tá vendo aí, ó? Isso é o verniz, galera. Aqui a cara ainda está trincada, galera. Tá vendo aí, ó? Não deu pra disfarçar, não, mas depois nós metemos um adesivo aí, beleza? Acompanha o vídeo aí. Depois nós vamos fazer a pintura do paralão. Então, acabei de fazer a pintura aqui, família, já tá quase seco já, ó. Vou mostrar pra você pra esse azul no sol. Olha esse azul no sol, família. Vou pegar a visão. Tenta refletir direito, peraí. Ó. Olha pra esse azul, galera. Ó. Ó. No sol, família, como é que fica? O azul é chave, véi. Só que o verniz não ajudou não, família. Ele deu uma escorrida aqui, ó. Ficou meio branco. Mas é isso aí. Tirou um pouco o brilho, mas... Vamos que vamos. Ó. 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 Ó o azul, família. O bagulho é top, hein? Tamo junto. Já deixa o seu like aí. Vamos que vamos. Salve, rapa. Acordei agora, família. E... Acordei agora não. Tem um tempinho que eu fui ler a minha esposa no trampo. E eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado da pintura da Rabete do Paralama, família. Não deu pra mim filmar aí a pintura do Paralama, mas... Vai dar pra mim filmar ela montada pra vocês aí. Filmei a pintura da Rabete. E... O vídeo não deu pra mim filmar a pintura do Paralama, mas... Vamos que vamos. É, família. A moto ficou... Estilou montadinha, entendeu? E... Não sei se vocês vão gostar. Eu gostei. Mas... Foda que o Paralama tá quebrado, galera. Da queda que eu tomei. E eu pintei o Paralama mesmo assim quebrado e coloquei mesmo assim quebrado. Mas não gostei muito tão. Entendeu? E vamos que vamos. É isso aí, né? Depois eu vou comprar um Paralama. E vou tá colocando. E vou pintar do Paralama de novo. Mas por enquanto eu vou ficar com esse do jeito que tá. Não sei se vocês vão gostar. Mas se vocês gostar, deixa o like. Desce daí, rapaz. Desce daí, não. Gato safado, meu irmão. Se vocês gostar aí, deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. Tamo junto. Tamo que vamos. Aí, família. Como é que ficou a motinha? Tchau. 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 É isso aí rapaz Se você gostou já deixa seu like Se inscreve no canal A gente tá trazendo os vídeos com a nova montadinha aí do canal Vídeo de grau, vídeo nas entregas Rolê Então essa é a nova montadinha do canal aí Já deixa seu like Vamos que vamos Vou deixar um vídeozinho no final aí Dela Com a música Pra vocês curtirem, beleza? Tamo junto, forte abraço Que Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo Valeu! Tchau, tchau! 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 E aí